As crianças das creches, jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico de Elfas realizaram esta sexta-feira o seu desfile de carnaval. Gostam. Porquê? Porque gosto de vestir. Não é? Porque é engraçado. Olha, tu gostas de fantasiar, de vestir? É giro. Sim. É importante a integração, as escolas. As fantasias, cor e assistência nas ruas do Centro Histórico marcaram amanhã. Leão. E como é que faz o leão? Galo. E como é que fazem os galos? Cá, caraca, cá. Mais alto. Cá, caraca, cá. É sempre vivo. Eu acho muito divertido, eu acho, há muita cor, há muitas coisas. Eu gosto muito do carnaval, é porque é um bom sítio para nos expressarmos e para nos mascararmos do que quisermos e para, temos muitas cores e temos muitas coisas onde podemos, gostamos e ter muitas fantasias. Eu gosto do carnaval porque nós mascaramos-nos, há muita cor. As pessoas que a gente conhece, as pessoas que nós conhecemos. Olha o balão, olha o balãozinho, olha o balão enfiado no pauzinho. O carnaval chegou, vamos correndo invadir a avenida. Já separei um monte de confete e também de serpentina. Venha pra cá dançar, mas não esqueça de trazer a fantasia. No carnaval é tudo colorido e cheio de energia. Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba rebola, nos guia e ama, reclama, não quer ir embora. O carnaval vai na avenida.